Oi, oi gente! Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Letícia Araújo, essa daqui é minha mãe Isassol. Então, a gente tá na correria, fazendo a ceia pra hoje à noite, fazendo um prato pra levar pra ceia. E olha lá, a gente tá só colocando os takes aí pra vocês, que a gente andou muito ocupada, tá muito currido. E esse final de ano tá assim. Assiste aí o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho e deixe seu joinha. Agora a gente tá saindo, a gente vai numa padaria aqui perto. A gente vai fazer uns takes pra você, pra você, gente, gostoso, né mãe? Então, gente, estamos indo ao encontro da minha irmã, que chegou de Goiânia. E é visita do Natal, né? Estaremos um pouco ocupadas. Estamos um pouco ocupadas, né? Mas a gente vai... Vai gravar pra vocês enquanto a gente tá fazendo as coisas, porque tá corrido. Tá corrido pra nós. E aí, você tá comendo? Você tá comendo? É, vou filmar vocês um pouco. Eu tenho, vou deixar vocês lá no meu... Fala aí quem é você. Eu sou a irmã mais velha, a irmã mais bonita da família. E esse aqui é o quem? É o filho caçula da irmã mais velha. Esse é o bonitinho, querido. E esse mostra o gato que o gato não faz. Então, ficamos tanto tempo na padaria que acabamos almoçando, né? Foi praticamente o almoço, tanto que comemos. Aí eu resolvi, como era sábado, passar no shopping, pertinho de casa. Eu deixei o carro em casa e fomos a pé no shopping. E nos deparamos aí com essa linda decoração, em homenagem ao Shrek e a Fiona. Achei tão bonitinho. Aí são umas... Como que eu posso dizer? Ah, é um negócio de tira foto. Eu não fui do outro lado, não. Fiquei só desse lado mesmo. E olha só esse painel. Enorme. Muito grande. Muito grande. Cabe o dragão, o burro, os gatinhos, o gato de bota, o Shrek, os filhinhos do Shrek, a Fiona, a casinha da Fiona. Super grande, gente. Enorme. Olha o Papai Noel. Três Américas o nome do shopping. E olha só. Tá vendo, né? Vamos medir. Do lado de cá são duas pistas mais o estacionamento. Do lado de lá também, né? Três pistas ali. Aí tem uma entradinha para Uber, táxi, entrar. Então, é bem grande. Só para vocês terem a noção. Que esse shopping, ele tem três andares. Porém, ele continua do outro lado. Tem outras lojas do outro lado da rua. E tem vários estacionamentos também. Tem lojas e estacionamentos dentro do shopping. A gente não foi de carro, então a gente nem paga... É quintal de casa aí. Eu digo que é o quintal de casa. Essa aí é uma índia americana, né? Ele é um shopping das três Américas. Olha, aí eu passei na Cacau Show para ter uma noção de quanto que estava o chocolate deles, o panetone deles, né? Que eu acho, assim, similar à de uma amiga minha, a Sibeli. Ela faz o mesmo chocolate, o mesmo... É com o mesmo chocolate da Cacau Show e fica o panetone igualzinho da Cacau Show. Pelo menos o que eu experimentei é igualzinho. Ó, amiga Sibeli, um abração para você. Eu aprendi a fazer panetone com ela, ela que me ensinou. Ela aprendeu lá no curso, não sei se é... Senac ou Senai, mais um deles. Aí ela ensinou a gente. E teve uma época que eu vendi também panetone, que eu fiz e vendi. Agora faz tempo que eu não vendo, faz uns cinco anos que eu não faço. Mas isso porque eu estou ocupada, né? Mas esse panetone da Cacau Show, nossa, é show, né? Uma delícia. Mas o meu não perdo para eles, não. Aí eu passei lá nas americanas, porque eu tinha que comprar o panetone. Cacau Show ou panetone? Uma referência, assim. Olha aí, ó. Chocotone. Está todo mundo querendo chocotone. Ninguém quer o panetone com frutas, né? Quer chocotone. Mas eu acho um mais gostoso do que todos esses aí. Eu já experimentei. Vou ver se eu acho aí. Eu fui ver se achava aí na Americanas. Porque eu sempre compro na Americanas esse panetone. Vocês vão adivinhar qual é? Ele está ali no meio. Deixa eu ver se vocês adivinham. Vamos lá. Será que é o Tommy? Será que é o Visconte? Vamos ver. O Visconte está nove reais. Mas é de frutas. Esse é de frutas. Trufado não está muito caro também, não. Dezenove reais. Não achei caro, não. Agora, panetone salgado. Já comeu? Coloca aí se você já comeu panetone salgado. E esse pandoro? Já comeu também? Já experimentou? O panetone prestígio. Eu já experimentei de todos aí. Aí, sabe qual que eu gosto mais? Eu vou falar pra vocês. Desses todos aí, eu gosto do arco. Esse aqui, ó. Não é o Visconte, não. Esse aqui, ó. Arco. Eu acho maravilhoso. Aí, depois da Americanas, compramos o nosso panetone. Normal. Aí, fomos lá. Apesar de que eu fui na Americanas pra comprar o arco, tá? Porque o tome tá bem mais barato no forte atacadista e no açaí. No atacadão, no forte, tá mais barato. A gente encontra vários outros panetones mais baratos. Aí, óbvio, né, a gente veio comprar umas lembrancinhas, uns negocinhos pra Amigo Secreto. E acabamos comprando nossa base, porque aí é uma loja, que tem de tudo também. Tem desde bijuteria, coisas pra cabelo, enfeite. É, assim, bem variado. E tem as maquiagens que eu gosto, né? Tem das caras e tem baratas também. Você escolhe. Aí, acabamos comprando uma base, um pó compacto e um cajau. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dê seu joinha. Compartilhe com amigos. Se inscreva no canal, ativando o sininho. Feliz Natal, próximo ano novo. E beijo a todos. Muito obrigada por assistir. E aí E aí E aí E aí E aí